MÚSICA 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 E緻 MÚSICA 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 A. 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 da Iniciarca e coro de banda para fazer isso, e vai das cacar ali, são cramid para a casa, e estes títi, Nepal, por favor, Raza, Randa para para fazer isso, são cramid para isso, que é que a gente tem que fazer isso, e depois de 6,000, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, e o que é isso, a gente tem que fazer isso, então, de mimar a car sai do sangue Sarkar was site of Pradesh Sarkar was site do is Thania Sarkar was in your tegras ok na avastar ontem in a data euda so chan ebishe money was a da bimani soru lockdown kukulu by sangi bazarma bivar dekincha site to krissi jannis amigiri tarkari subjiru . . ou seja80 enrico marmanioli uzorca li poli provocar aり casa enrabal te duressa carcana regular a palimaxo no paulo eucar orceiro you be some por city ali carra bideces behavior as altness fal benetimasal either vice sereis wa bichu viral transport medium BTM para swap my ego byros parikscha na guna abas sectoral para a rna é traque sonco aviscar garica yuba ja amelis a hyu bani amelie on sandana garo pari one e quattipa que a sombos ha banira para marido gana yuba jo crimson college of technology swastibigyan bivhag my adi technical college com medical lab technology Pramukh, medi-cross diagnostic labka sancalak saathai microbiologist unha chha, saath ota raashti tata antraashti anusandhan mawa juti lakun bae ko chha, pa chile anusandhan, suavistik ra viral transport medium ko karene lewa chha 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 ma pa ni unha chha. Aze aamish sangha unha chha, aupra pradhyapak clinical microbiologist Ram Bahadur kha dha ka, anusyog kareke ma ma wala hai swaagat kana chha chha. Ram Bahadur ji aana swaagat chha. Aze, Uqraamra sir, ramaskar, sabbe janam ramaskar. Aaram unha chha? Aeg dam thiccha sir, aaram chha. Abo ya ko parichyata maile dhi sa ke anaginti parichyata saara kaam gari rakhnu baasha. Tawai le pachilu saamayi tia tis din lagaya ra tawai jasthi saath jana yubhaar gara sakriyata maan suavistik viral transport medium ar suavma bae ko virus parikshan garna avastik taral padar tha. Rna extraction ko tawai le aavishkara garna buu tia tis din lagaya raay na. Ti proses kaasa ma puyo ra tawai ryo pradish sarkar sang apani anumati maagnu baad yyo anumati baad yyo anumati baad yyo anumati baad yyo anumati baad yyo. Tayo kaasa ma puyo ki 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 bhai rash? Ah sari, sabi bhai lakala khamerasa laki dhanibad rosh bhi sambo ayari yyo. Kovindan din maan frontlain vashni sampoona sachi aru testi kari medical person parthati aar parthati siripma saaygani sampoona na nafaskar gari. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.